Opa! Dando sequência aqui no nosso canal aqui ó, fiz um simulado aqui ó, o rádio ligado numa fonte né, ele está conectado aqui diretamente na entrada do wattímetro, referência em wattímetro né, referência em carga, somos as nossas aqui hein, mas em wattímetro é um dos melhores, é que tá na escala aqui de 50 watts e tal, então tem que bater fundo de escala, temos nossas cargas de RF com várias versões diferentes ó, essa vai com 100 watts até 150 watts com saída atenuada fixa, essa aqui no caso é de 100 watts, temos essa versão aqui ó, de 150 watts com saída atenuada fixa também ou não né, essa aqui no caso é só uma carga de RF, temos uma amostra de sinal também com sinal maior que 30 dB, vai até 500 watts e fixa até 150 watts, temos formato dissipador muito comum aqui pra uso de bancado ó, compacto, essa vai até a versão de 150 watts, esse aqui no caso aqui ó, é de 150 watts, antes da frente observar aqui ó, diretamente aqui, temos a versão aqui compacta aqui de, aguenta picos de 100 watts, mas ela funciona até 50 watts, temos a versão ó, de N macho, N fêmea, N macho, UHF fêmea, a versão aqui de 250 watts com amostra de sinal também se desejar, tá bom? Então, temos essa saída aqui, lançamento aqui ó, vai até 150 watts e começa com uns 50 watts, essa é a versão N macho, aqui o conector é rente, o dissipador pra evitar queda e danificar o conector né, temos a versão aqui ó, N fêmea e a versão que eu já falei aqui, N fêmea, mas temos N macho, o HF macho, aliás, o HF fêmea, o macho não temos aqui, não sai pouco, mas o HF fêmea, e é isso aí né, vamos apertar o PTT do rádio aqui, ele tá setado na frequência aqui de 146, meus amigos PY ou PRU aí, vou apertar o PTT aqui ó, ó, ele tá na escala de refletida, não aconteceu nada né, até não, potência reversa né, a setinha aponta aqui, vamos medir a potência direta aqui, potência direta ó, dando aqui em torno de quase 50 watts, dando 48 watts aqui, e é isso aí ó, somos uma empresa de engenharia, engenharia com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, muito obrigado aí pra você ver nossos vídeos aí, um abraço, e até a próxima aí hein, não se esquece de inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários hein, valeu hein, é uma forma da gente continuar avançando aqui, e gerando empregos aqui no Brasil, somos uma empresa de engenharia, com mais de 8 anos de mercado hein, um abraço, valeu, muito obrigado, tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.